Mas eu não tenho como cimentar com a resina, porque a resina, ela não é conveniente cimentar com ela, porque vai ficar uma espessura, eu não vou conseguir chegar numa espessura fina como eu conseguiria com o cimento. Então, esse é o problema. E agora vem a solução. A solução é a seguinte, se eu pego essa resina que eu quero utilizar para cimentar uma faceta, por exemplo, e esquento ela, ela vai ficar fina e vai fazer uma película de cimento, uma espessura de cimento tão fina quanto uma resina flow ou um cimento dual ou um cimento vinir. Então, é só esquentar a resina. Tá bom, a gente pode usar o Hot Set ou o Cal Set, que são os aquecedores de resina. Eu sei que existem de outras marcas, existe da China, mas não posso falar porque nunca usei, né? E qual é a técnica? Eu vou aplicar a resina fria dentro da cerâmica. A cerâmica já, ó, a sua secretária já fez ácido fluorídrico, já lavou sua cerâmica, já passou ocilano, já passou o adesivo, a cerâmica tá prontinha. Então, agora é a hora de você vir com a resina fria mesmo e colocar, aquecer o conjunto cerâmica com resina. Tá bom? E aí você leva no substrato, né, no dente já, com todos os procedimentos adesivos já feitos. Entenda que não vai mudar nada no preparo da peça, nem no preparo do dente. Vai ser tudo a mesma coisa, porque você tá cimentando com cimento resinoso do mesmo jeito, só a consistência que é diferente. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.